Olá pessoal, Tônio Rodrigues, Além da Notícia. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre a situação complicada que estão vivendo os servidores públicos do Estado do Piauí que foram admitidos antes da Constituição de 1988. Vamos falar também sobre a perspectiva do ministro Sérgio Moro em aprovar, ainda este ano, um adicional, um aditamento ao pacote anticrime que já foi aprovado pela Câmara Federal e que retirou muitos dos avanços propostos no combate à situação criminal do país. Claro que há avanços, claro que muita coisa do projeto original foi preservada, mas poderia se ter feito mais. Principalmente no tocante à questão do plea bargain, da prisão em segunda instância, enfim. Nós vamos falar também sobre a visita que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai fazer ao Estado do Piauí agora, no dia 8 de dezembro, para impulsionar a candidatura do grande deputado Fábio Novo, deputado cultural do Piauí, à Prefeitura de Teresina. Você deixa o seu gostei, se inscreve no canal, ative as notificações, porque isso ajuda o nosso canal a ganhar relevância e não vai absolutamente lhe custar nada. a não ser as notificações que você recebe do seu e-mail para saber quando chega um novo vídeo, quando estou publicando um novo vídeo. É evidente que pode haver uma discordância e aí, nesse caso, no tocante ao ponto de vista, você não precisa nem assinar e nem assistir. Mas, enfim, essa é a temática do nosso vídeo de hoje e vamos a ele. A questão vem sendo amplamente debatida junto aos servidores públicos do Estado e envolve todas as categorias. Eu também publiquei aqui no Piauí Noir, um blog que mantenho na internet, uma conclamação, mais do que uma matéria, mais do que uma nota jornalística, é uma conclamação a que as pessoas de bem reajam contra mais este abuso do governador do Estado, Wellington Dias, que esse ano de 2019 completa mais um ano de impunidade frente ao Executivo Estadual. Quer dizer, o governador prejudica com uma medida que encaminhou à Assembleia Legislativa, um projeto, cerca de 40 mil servidores. E já foi aprovado o regime de urgência para a tramitação desse projeto. O projeto começa a tramitar na segunda-feira, dia 9, sob protestos de todas as categorias funcionais do Estado. O que é que diz o projeto? Cerca de 40 mil servidores serão alcançados, 26 mil já estão aposentados e outros 14 mil ainda em atividade, através da assessoria jurídica do governador, que atua no sentido de subverter a ordem vigente, ou seja, implementar a insegurança jurídica. É mais ou menos o que eles querem fazer, não é esse pessoal que hoje advoga a esquerda brasileira, a desordem jurídica, a insegurança jurídica. Ele ingressou no Supremo Tribunal Federal, onde o PT mantém uma patota totalmente engajada, uma ação de descumprimento de preceito fundamental. Em 1992, esses servidores ganharam o direito de permanecer na folha de pessoal do Estado e passaram para a condição de estatutários, vez que eram seletistas, ou seja, o regime deles era o regime previdenciário geral do Brasil. O que é que o governador quer fazer? Quer fazer com que eles voltem para esse regime depois de tantos anos, quase 30 anos, sob o regime estatutário. O governador tenta criminalizar os servidores, colocando sobre eles a culpa pelo déficit de quase um bilhão, um bilhão de reais por ano nas contas previdenciárias do Estado do Piauí, quando nós todos sabemos que o verdadeiro responsável, o grande responsável por toda esta situação é o próprio governador, com sua política de atraso, de mentira e de corrupção. Sem dúvida, um dos piores governadores do Brasil. Aliás, por conta de gente como ele, é que o Brasil ainda não é uma pátria livre, uma pátria desenvolvida. Pois bem, por meio da ação mencionada, e aí eu coloco aqui no texto, aqui no Piauí no ar, o governador quer retirar os servidores em questão da folha de aposentadoria do Estado e repassá-los para esse regime anterior, que é o regime previdenciário da União, em síntese para a Previdência Geral do Brasil. Com isso, o Estado poderia, segundo ele, se livrar do déficit. Na verdade, o governo de Wellington Dias não tem rumo, é completamente cego de propósitos e conta com isso, para isso, com a ajuda determinante de praticamente todos os setores da sociedade piauiense. Infelizmente, eu sei que muita gente pode não gostar do que eu coloco aqui, mas essa é a grande realidade. Ninguém chega a quatro mandatos de governador se não tem apoio da sociedade. Muitas vezes, lhe falece o apoio popular, mas o povo precisa apenas para os votos. Isso é muito fácil de obter, segundo a política do PT, que é baseada nisso aqui, na falência do Estado. Pois bem, ele já havia dito isso em outros projetos, quando suspendeu por dez anos a realização de concursos públicos, quando aumentou em 30%, porque nós aqui no Piauí pagamos a energia mais cara, a conta de água mais cara, o combustível mais caro, e tudo isso foi adotado, segundo o próprio governador, para reduzir o déficit público do Estado. Mas que déficit é esse que não se reduz nunca? Quer dizer, de tanto se pagar impostos, de tanto se tirar dinheiro do cidadão sofrido e trabalhador do Piauí, não se tem mais para onde correr. Quer dizer, o grande problema não são os impostos, não são as medidas anti-déficit. O grande problema é o próprio governo, e é isso que as pessoas precisam compreender. Eu coloco também um vídeo onde eu falo sobre a farra do vampiro. É um vídeo antigo, aqui nesse blog, é um vídeo antigo que eu já tinha feito há muito tempo, e que demonstra com toda a clareza quais seriam as medidas vindouras desse governador, resultando, inclusive, na minha previsão do que está acontecendo hoje. E discordo cabalmente das providências adotadas pelos senhores servidores públicos do Estado do Piauí. Por que discordo? Porque não se faz manifestação de servidor contra servidor. O que eles vão fazer na Assembleia é apenas dar trabalho para os policiais militares que têm a obrigação devida de cumprir as ordens dos seus superiores, principalmente do comandante em chefe, que é o próprio governador. Eles vão entrar em confronto, fazer conflito, e não vão resolver, como de vezes outras, absolutamente nada. A ideia para manifestações seria protestar em frente ao Palácio de Karnak, em frente à residência do próprio governador, fazer acampamento como se fazia antes em outros governos. E o mal que nós vivemos hoje é porque tem um poema que é muito conhecido no Brasil, cujo autor eu não me lembro agora, mas diz o seguinte. Primeiro, eles ocuparam espaço na calçada e não fizemos nada. Depois eles subiram e pularam o nosso muro para dentro do nosso jardim e não fizemos nada. Invadiram a nossa casa, não fizemos nada, adentraram a nossa camarilha, ou seja, o nosso quarto, e não fizemos nada porque mais nada podíamos fazer. Ou seja, tudo que esse governador está fazendo, ele o faz porque, ao longo de muito tempo, muitas pessoas não fizeram nada. Fizemos a nossa parte, mas uma única voz, todos sabem, porque hoje todo mundo critica, todo mundo critica o PT, todo mundo critica o governador, aproveitam as redes sociais para se fazer de preocupados com a situação do Estado, mas na época em que nós começamos a fazer essas denúncias, se tivéssemos sido ouvidos, o Estado não teria chegado a essa situação lamentável que chegou hoje. Bom, o outro tema, e é bem objetivo, o ministro Moro, depois da votação na Câmara Federal, que retirou avanços, muitos avanços do projeto anticrime, e eu tenho também aqui um relatório sobre essa situação, na verdade, ele acredita que no Senado pode reverter, o Senado pode votar uma outra lei, que é a lei da questão da segunda instância. Mas o que é que foi retirado do projeto original do Sérgio Moro? A ampliação do excludente de ilicitude, uma pessoa quando se defende e pratica um ato contra a vida do outro, ele ficaria livre de qualquer acusação do Estado. A previsão de pena, aliás, a previsão de prisão após a condenação em segunda instância, foi retirado, o acordo entre acusado e justiça para dispensar o julgamento, no caso, o chamado plea bargain, que amplia o sistema de colaboração premiada, e também o fim da audiência de custódia, que isso é uma palhaçada, o privilégio do elemento, do preso, do criminoso, estabelecer duas versões, uma para a polícia e outra para o juiz, inclusive, e muitas vezes, criminalizando a própria justiça e o próprio juiz. O que os deputados mantiveram no projeto original, o aumento de 30 anos para 40 anos no tempo máximo de cumprimento da pena de prisão no país que só vai afetar pessoas pobres, porque quem é condenado a 30 anos no Brasil, ou a 40 anos agora, são as pessoas, os ladrões de galinha, são os elementos, pode até ser que alguém no tráfico de drogas, mas em menor quantidade, se não tiver dinheiro para lutar até a terceira e última instância, que foi essa a manutenção do Congresso Nacional. Aumento da pena de homicídio simples, se envolver arma de fogo, de uso restrito ou proibido, que passará de 6 a 20 anos para 12 anos, aliás, de 6 para 20 anos para 12 a 30 anos de reclusão. E uma coisa interessante que eu considerei na lei que dizem que podem ser filmados os encontros entre advogados e seus réus. Mas enfim, no dia 9 vai haver essa manifestação dos servidores que eu falei antes e o ministro acredita também que no dia 9 se poderá iniciar os debates lá no Senado para tratar sobre essa lei. Finalmente, a questão do Lula no Piauí. Ele vem para lançar a campanha de Fábio Novo à Prefeitura de Teresina porque eles podem tudo. Podem, inclusive, fazer campanha fora do prazo, a chamada campanha extemporânea sem a devida punição das cortes judiciais. E eu só faço lembrar que a última vez que ele esteve no Piauí resultou numa grande pisa, numa taca mesmo ao engenheiro Herbert Márquez que foi protestar contra a prisão, a presença desse ladrão em solo piauiense. Mas, infelizmente, ele recebe aqui o apoio da grande maioria. É aquela história do poema. Não fizemos nada e mais nada podemos fazer. Se você gostou, deixa aí o seu gostei, se inscreve no canal e ative as notificações no sino. É Tony Rodrigues Além da Notícia.